12h24, o IPEM já está nas ruas fazendo fiscalização e a repórter Marquinhos Pereira tem os detalhes na tela do Agora. Olá Amaral, pois é, essa fiscalização vai ser realizada não só aqui na capital, mas também na região metropolitana. E supermercados que vendem produtos natalinos são os principais alvos. Aqui está o Ivanildo Barros, que é chefe do departamento de pré-medidos do IPEM. Por que esses produtos são alvo dessa fiscalização? Principalmente peso é verificado? Existe uma demanda muito grande na procura desses produtos nessa época do ano. Então tem que existir essa fiscalização para garantir para o consumidor que efetivamente ele pague pelo peso correto, que aquela informação declarada na etiqueta daquele produto esteja correta. Então o objetivo dessa fiscalização é exatamente fazer, apesar desses produtos, para garantir que o consumidor está pagando pelo peso correto. E vocês já encontraram algumas irregularidades, né? Sim, nós já encontramos e inclusive nós já informamos ao responsável pelo estabelecimento que eles foram encontrados produtos, né, Chester, abaixo do peso, né? Por exemplo, eles estavam, teve produtos que estavam com 4.130 gramas, na verdade ele tinha só 4.010. Obrigada pelas suas informações. Amaral, o consumidor pode pedir para pesar de novo o produto se tiver alguma desconfiança. Marquinhos Pereira parou agora. Obrigado, Marquinhos. O consumidor também podia pedir para furar o saco, para vazar aquela água, aquele gelo, né? Peru, pernil, que vem mais água dentro e gelo do que outra coisa. Amigo, você paga 1 kg de gelo, 1 kg de... É inacreditável. 12h26, vamos encerrar o programa com a Tatiana Sobreira. Vem pra cá, Marcelo Asmar, vamos fazer diferente. Vamos abrir a tela aí, Carlinhos. Vamos encerrar com a Tatiana Sobreira na tela do Agora, direto do Lar das Marias. Ao vivo, Tatiana! Ao vivo, Tatiana! É isso mesmo, Amaral, deixando claro que é você que quer ajudar e quer contribuir também para essas mulheres. Seu Paulo, sai da frente aí. Mostra aí, Sidomi. A seguinte forma, o telefone está aí na tela porque aqui, olha, você no dia 14, no café da manhã, vai poder adquirir esses produtos que estão aqui e à venda também. Esse material todo aqui será vendido, revertido aí, numa forma de ajudar quem precisa. Dessa forma, Regina, só reforçando o número do telefone, qual é o telefone que as pessoas podem estar em contato, não façam trote, não passem trote, viu, gente? É o 3238-5337. Estaremos expondo na Arena da Amazônia do dia 30 ao dia 7 e dia 14 também estaremos com a nossa barraquinha de artesanato no nosso café da manhã e também com a barraquinha de brechó. Tá certo, então. Obrigada, Regina. Seguinte, te deixo na paz. Tchau, Amaral, tchau, Márcio. A gente encerra assim, com imagens daqui. Tchau, tchau. Combinado, Tatiana Sobreira. Obrigado pela participação. Você que é empresário e está assistindo ao Agora, meu amigo, leve sua doação, mas leve com vontade. Preciso comprar nada, não. Leve só o dinheiro mesmo. Uma boa tarde pra você. Até amanhã.